Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, então, Pilatos, logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade. E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem, ou os acham poeris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis por que está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou, ao dizer essas coisas ainda mais fortemente, a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que Ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará a deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva. E daí, as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécies, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada. São tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. A realeza de Jesus O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a Terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que por seu gênio se colocam em primeiro lugar em alguma atividade dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. E é nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos dos artistas dos poetas dos escritores etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal consagrada pela posteridade não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? ela é imperecível enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida mas a realeza moral continua a imperar sobretudo depois da morte. sob esse aspecto Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão portanto que ele disse a Pilatos Eu sou rei mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é infinita a vida corporal não é mais do que rápida passagem uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso não é mais a porta do nada mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe apranta as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano uma esperança perdida uma ambição insatisfeita uma injustiça de que for vítima o orgulho ou a vaidade feridas são outros tantos tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua. pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena em cujo centro se coloca tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge como o bem que toca aos outros tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. os cidadãos eminentes como os monumentos mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade como as estrelas no céu se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra. Que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se espalvam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim dir-se-á ninguém mais se ocupando das coisas da terra tudo perigará. Mas não porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que sentindo um espinho sob a mão não a retire para não ser picada. Ora a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha portanto por necessidade por gosto e por dever e com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa consolando-se facilmente de seus reverses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena portanto os gozos terrenos mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. é contra esse abuso que se previne os que compreendem essas palavras de Jesus o meu reino não é deste mundo aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar e aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que ao perder tudo o que possui cai em desespero. O espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes ao invés dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil lesteio do futuro eterno ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos oferece assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros essa solidariedade das partes do mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte essa visão de conjunto os homens do tempo de Cristo não podiam compreender e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde instruções dos espíritos uma realeza terrena rainha de França quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de nosso senhor meu reino não é deste mundo o orgulho me perdeu sobre a terra quem pois compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse o que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena nada absolutamente nada e como para tornar a lição mais terrível ela não me acompanhou sequer até o túmulo rainha eu fui entre os homens e rainha pensei chegar no reino dos céus mas que desilusão e que humilhação quando ao invés de ser ali recebida como soberana tive de ver acima de mim mas muito acima homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre oh só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação a humildade a caridade a benevolência para com todos não se pergunta o que fostes que posição ocupastes mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes oh Jesus disseste que teu reino não era deste mundo porque é necessário sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não o levam até lá são os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele procurai pois o caminho através de espinhos e aprólios e não por entre as flores os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre mas aqui não há ilusões e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras desprezando os únicos bens sólidos e duráveis os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas desta morada tem de piedade dos que não ganharam o reino dos céus ajudai-os com as vossas preces porque a prece aproxima o homem do altíssimo é o traço de união entre o céu e a terra não o esqueçais do altíssimo do altíssimo do altíssimo